Isso é homicídio doloso. Quando as autoridades têm o poder dever de tomar providências para evitar um resultado danoso e assim não procedem, elas respondem por esse resultado. Isso é homicídio doloso. Vai ser atribuído ao governador do estado de São Paulo, vai ser atribuído ao presidente da república, principalmente ao presidente da república. Porque o que ele fez ontem é inadmissível, é injustificável, é indefensável. Crime contra a saúde pública. Desrespeitou a ordem do seu ministro da saúde. Tem gente pedindo para o Mandetta sair. Não façam isso. Mandetta está trabalhando bem. Nós temos que manter os bons profissionais nos cargos estratégicos. Esse senhor tem que sair da presidência da república. Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra o inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para a defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado, vai para o meio da multidão. Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando? Ele está brincando? Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. É isso, senhor presidente.